Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, hoje é dia de descanso aí do Magnus Carlsen e do Fabiano Caruana, no match do Mundial, eles já jogaram oito partidas de um total de doze, e as oito partidas até agora terminaram empatadas, o pessoal já fala que não é mais um match entre eles, é um impete, o pessoal já está cheio de piadinhas e tudo mais, realmente a gente vai levando com muito mano, mas é isso, altíssimo nível, pode acontecer isso, bastante empate. Mas vamos ver reta final agora, talvez os ânimos se acelerem aí, e vamos ver o que está por vir, né? Lembrando que se o match terminar empatado, eles vão para as partidas rápidas, e aí são partidas de vinte e poucos minutos, se eu não me engano, cinco partidas, e aí a coisa vai... aí tem que definir, né? Uma coisa é certa, apenas um dos dois será o campeão mundial, ou o Magnus Carlsen manterá o título, ou o Fabiano Caruana leva para casa, para os Estados Unidos, o título do campeão mundial. Vamos ver. Enquanto isso, eu trouxe uma partida clássica aqui, muito bacana, como sugestão aqui do Particulamente, sugestão de um inscrito, muito obrigado aí pela sugestão ali, posta essa análise aí do Maroxi contra o Chigorin. Lembrando então que o Guesa Maroxi, ele foi um enxadrista húngaro, tá gente? Um cara brilhante, ele era engenheiro, professor de aritmética, de geometria descritiva, ganhava prêmios, fez grandes descobertas, e no xadrez também, contribuiu muito para a teoria de aberturas, né? Tem até a variante Maroxi-Binge da defesa siciliana do dragão acelerado, né? Eu posso até mostrar aqui para vocês, ó. E4, C5, Cavalo F3, Cavalo aqui em C6, D4, e depois de C tome em D4, Cavalo tome em D4. Se as pretas partem para o dragão acelerado, o que que acontece? Esse peão de E4 não está atacado, e aí dá o tempo das brancas jogarem aqui com C4, tá bom? Com ideias aqui de fortalecer D5 e B5, e somente então depois jogar o Cavalo C3. É claro que se esse Cavalo for atacado agora, o Bispo G7 primeiro defendendo com o Bispo E3, e depois de Cavalo F6 atacando o Peão de E4, Cavalo C3, por exemplo, é uma das linhas aí da Maroxi-Binge, tá bom? Então, interessante, aí só para mostrar para vocês, é graças ao Gesa Maroxi, tá bom? E ele foi realmente um excelente jogador. Uma curiosidade sobre ele, ele morreu no ano de 1951, aos 81 anos, tá bom? E ele se tornou grande mestre em 1950, com 80 anos. Não é que ele poderia ter sido antes, é que em 1950 foi a primeira leva dos títulos de grande mestre da FIDE, tá bom? Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, a FIDE, então, retornou aí, conseguiu organizar essa questão de títulos, e aí a guerra acabou em 1945, se eu não me engano. Em 1950, então, a FIDE já estava pronta para determinar aí, para nomear alguns grandes mestres, e primeiro foi feito realmente um conselho e foram nomeados 27 grandes mestres, os 27 primeiros grandes mestres, tá bom? E o Gesa Maroxi estava entre eles, tá? Então, que bacana, né? Aos 80 anos, um ano antes aí de falecer, ele conseguiu o seu título aí de grande mestre. E o Mikhail Tigorin, gente, é o pai da Escola Russa de Xadrez, um jogador fortíssimo, fortíssimo, realmente. Ele jogou aí, ó, entre 1883 e 1898, ele foi um dos cinco melhores jogadores do mundo, é considerado fundador da Escola Russa de Xadrez. Então, a gente tem um duelo fortíssimo aqui no tabuleiro, e essa é a partida imortal, então, do Maroxi. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Maroxi abre aqui com E4, o Tigorin responde com E5, não foi para a Siciliana, né? Não deu para o Guiaza Maroxi jogar, Maroxi Bind aqui. E5, então, peão do rei. E temos F4, o gambito do rei, né? Peão toma F4, gambito do rei aceita, então. Cavalo F3, G5. Então, imediatamente, além de defender aqui, F4, já está ameaçando G4 em algumas linhas, com ideias de expulsar esse cavalo daqui e depois entrar com dama em H4 check, enfim, começar algum ataque aí contra as brancas, né? Abisto C4, um lance muito comum aí para quem joga gambito do rei, né? E depois de G4, o Maroxi já faz a melhor linha aqui com o cavalo C3, tá? Então, ele simplesmente deixa o cavalo dele aí em F3 e esse lance é considerado bom, inclusive. A ideia aqui, é claro, as brancas já desenvolveram muitas peças. A coluna F é uma coluna semi-aberta que vai poder ser explorada depois de Rock. Então, a ideia é entregar uma peça aí. As pretas, por enquanto, só mexeram peão várias vezes, né? Dos quatro lances jogados, os quatro lances foram com esses dois peões. Então, essa que é a ideia, tá? Não é que está entregando tudo de graça aí. Está ganhando uma atividade importante aí por troca de um peão e de uma peça. Ah, a partida continuou com o peão toma cavalo, então. Depois de dama, toma em F3. D6, né? As negras querem abrir aí o bispo de casas claras. D4 foi jogado, então olha só, né? No final das contas, as brancas entregaram aí um peão e um cavalo. Mas elas têm um centro fortíssimo. As peças aqui, muito ativas no centro. Esse bispo pode entrar. Vai ter Rock. Essa coluna F vai se abrir. Então, já dá pra ver que não é à toa, né? Que o Gués Amaroxi, um dos primeiros grandes mestres aí da história, está jogando dessa forma, né? Tá bom? A bispo E6 foi jogada, tentando anular, então, a pressão aqui do bispo de C4. E a partida seguiu com o cavalo em D5, tentando manter esse bispo aí no tabuleiro. E avançando com as suas peças. C6, então, tentando expulsar o cavalo daí. E aqui o Gués Amaroxi faz um lance surpreendente, né? Porque aqui, a princípio, você fala, ah, tudo bem, né? E agora, né? Pra onde é que vai esse cavalo? Como é que ele faz pra defender esse bispo, né? Se esse cavalo sair daqui, o bispo vai tomar o bispo. Por que, então, que o Gués Amaroxi jogou o cavalo em D5? Será que ele não viu o C6, né? Na verdade, o Gués Amaroxi tem outros planos. E ele parte aqui com o Roque, então. O Amaroxi tá com tudo aí, realmente muito agressivo. Deixou agora a segunda peça também, mais uma vez, em troca aí de desenvolvimento. E depois, então, de C toma D5, aceitando a segunda peça. E toma D5. Agora o bispo aqui tá atacado. Bispo em F5 foi jogado. E agora a gente vê o bispo toma em F4, né? Então, aí, recuperando um peãozinho, né? E tá aí, então, com duas peças a menos. Os dois cavalos a menos o Gués Amaroxi. Mas tá com uma posição muito boa, né? O rei aqui tá exposto, aqui no centro do tabuleiro. A gente, as pretas, não tem praticamente nenhuma peça desenvolvida. Apenas o bispo. E vamos ver, né? Se isso aí vai dar certo. A partida seguiu, então, com o bispo em G6. Bispo B5, cheque. Cavalo cobre, cavalo em D7. E agora entra a torre. Olha só, a torre de Aion. Interessante ver que praticamente todas as peças das brancas estão jogando, né? Estão atuando. E as pretas estão sendo atacadas aí, né? A torre de Aion, cheque. A bispo é 7, cobrindo. E aqui já começam-se os problemas aí das negras. A bispo toma D6 foi jogado. E aqui é muito difícil de você encontrar um lance, você jogando de pretas, né? O lance aqui que poderia ter sido jogado, que ainda poderia lutar aí por alguma coisa. O tigurinho poderia ter jogado, por exemplo, aqui, dão em B6. Mas mesmo assim, as brancas teriam muitos recursos aqui. Por exemplo, C4, tá? Seria um jogo complicadíssimo, complicadíssimo. De qualquer forma, o lance jogado não foi esse. Depois de bispo toma D6, esse bispo tá cravado. E aqui o grande tigurinho vai pro lance rei F8, tirando então a cravada do bispo. Um excelente lance, tá bom? E aqui o Maroxi tá com tudo mesmo hoje. Ele já sacrificou duas peças e agora ele faz um lance. Se você quiser encontrar esse lance, como continuar aqui esse ataque, né? Não é um lance de checkmate agora nem nada. Mas é realmente um lance que começa a trazer realmente uma sequência muito bonita aí pra partida. E por isso que é a imortal do Maroxi. Eu vou dar mais alguns segundos, espero que você tenha encontrado. E o lance jogado aqui, então, foi o lindo Torre Tomem E7. Olha só, né? Capturando o bispo, então. E a partida seguiu. Um cavalo, Tomem E7. Então agora o Maroxi tá com uma peça e uma torre a menos, né? Uma peça menor e uma torre a menos. E é torre em 1, né? Então essa que foi a ideia do sacrifício da torre. Agora esse cavalo tá atacado duas vezes, né? Pelo bispo e pela torre. Não tem mais como querer defender, vai perder a dama e tudo mais. Então o ataque tá vindo muito forte. E o Tigorim faz a coisa certa. Rei G7. Então tirando o rei aí da fogueira. Devolvendo um pouquinho de material, né? Mas pelo menos tentando se salvar pra não levar nenhum checkmate. Bispo Tomem E7. Então agora sim o Tigorim recuperou aí. A quantidade de peças menores tá igual. E agora ele tá apenas com uma torre a menos, né? Apenas com uma torre a menos é sensacional, né? Mas um ataque muito bom aqui. Realmente muito forte. A posição das brancas tá vencedora. E vale dizer que até agora as pretas não erraram. Não cometeram nenhum erro. Então é muito interessante, né? Que todos esses sacrifícios. E as pretas mesmo não tendo errado. Tá dando resultado, parece, né? Dão em A5 foi jogado. Trazendo uma pressão aqui na torre de 1. Fazendo uma pressão aqui no bispo de B5. E agora, né? O que fazer? Como salvar aí as duas peças. E o único lance que salva aí as duas peças. Opa, desculpa, eu voltei. Depois de dama A5, o único lance então que salva as duas peças. Foi o lance jogado dama E2, né? Defendendo a torre. Defendendo o bispo. E a partida seguiu então com cavalo em F8. E esse foi talvez o único erro aí que o Tigorim tenha cometido. Aqui eu vou voltar. Talvez pudesse ter sido considerado H6. Esse cavalo, ele tá cumprindo um papel importante aqui defendendo a casa de F6. Mas isso significa... Jogar H6 significaria deixar o cavalo, né? E aí depois de bispo toma D7, por exemplo. Dama toma D5, dama E5 cheque. E depois de dama toma E5, D toma E5, por exemplo. Uma posição jogável. As brancas estão melhores aqui. Apesar de parecer que tá com material a menos. Mas na verdade não, tá? O material tá igual. E a posição das brancas tá melhor aqui, tá bom? Então seria uma posição completamente jogável. Mas o Mikhail Tigorim cometeu então um deslize aqui depois de dama E2. Ele quis salvar o cavalo com o cavalo em F8. E aqui o problema é que ele foi castigado por mais um lance brilhante aqui do Gués Amarox. E se você quiser encontrar esse lance então, como continuar aqui esse ataque? Parece que o Tigorim se defendeu bem, né? Por que não, né? O cavalo tava atacado. Por que não recuá-lo pra F8, né? É um lance lógico, né? O problema é que a continuação aqui realmente é surpreendente e é genial. Se você quiser encontrar esse lance mais uma vez, vale a pena. É um lance muito bonito. E o lance então jogado aqui pelo Gués Amarox pra continuar o seu ataque, né? Foi aqui o Bispo F6. Olha que bonito, gente, esse lance. Dando um check aqui. Colocando o Bispo também atacando a torre num raio X aí. O Rei não pode, tá, gente, capturar aqui o Bispo em F6, senão Dama E5, ó, checkmate. Seria um lindo checkmate, né? Então as pretas, claro, nessa hora o Tigorim percebeu o que tava acontecendo. Não dá pra jogar Rei H6 também, né? Vai tomar checkmate aqui também em mais dois lances. Depois de Dama H3, Dama E3 check, Rei H5, Dama G5 seria checkmate, né? Então lance depois de Bispo F6, Rei G8 praticamente é um lance pra continuar no jogo, né? Pra não levar checkmate. E aqui você pode estar pensando, agora ele já sei, ele vai recuperar ali a torre e tal. Na verdade não, não seria muito bom fazer isso aqui, capturar a torre agora. As pretas conseguem igualar a partida com Rei, tomem H8. E aqui as brancas não teriam mais ataque, né? Não tem muito o que fazer aqui. Continuaria normalmente com C3, sei lá, Dama tomem A2. Poderia continuar o jogo normalmente, tá? E aqui apesar das pretas terem uma peça aqui a mais, uma peça menor a mais, as brancas têm uma posição muito boa. Esse Bispo vai poder jogar em C4, tem um peão passado, tem muitos peões a mais aí. E seria uma partida provavelmente bem equilibrada, tá bom? Com chances aí pros dois lados. Então, interessante aqui. Depois então de Rei G8, o Gesamaroxi não capturou a torre e ele faz um lance muito bom aqui, que é o lance Dama em E5. Olha que bonito, né? Deixando aqui o Bispo realmente em B5. E as pretas seguiram aqui com H6, tá bom? Dando uma casinha aí pro Rei. Por que que não tomou aqui em B5, né? Pô, toma aí em B5. O problema é que depois de Bispo toma aqui em H8, ameaçando então checkmate, as pretas teriam que jogar F6. E depois de Dama também F6, Dama D7 pra segurar o checkmate. E Torre E7, então, finalizaria, né? Uma posição completamente vencedora aqui pras Brancas, atacando a Dama e ameaçando checkmate ao mesmo tempo. As pretas provavelmente teriam que sacrificar a Dama aqui. E as Brancas tendo um peão passado e tudo mais, seria uma posição vencedora aí pras Brancas, tá bom? Então, posição difícil, né? Por isso que Dama E5 foi jogado. O Tigorém viu isso, não capturou o Bispo. Então, e ele jogou o lance H6, tá bom? É o lance correto. Bispo também H8 foi jogado. E a partida seguiu com F6, então, pra não levar o checkmate lá em G7. E aqui, você pode estar pensando que o Tigorém capturou aqui em F6 e deixou aqui a Torre, por exemplo. Poderia ter sido uma continuação, tá bom, gente? Seria até bonito também, tá? Depois de Dama toma a Torre, por exemplo. Não foi como continuou a partida, tá? Mas depois de Bispo voltaria aqui pra F1. E depois, por exemplo, Dama E3, check, Rei H1. E as pretas não tem como defender aqui o lance Dama E7, checkmate, tá bom? Teriam que jogar ou sacrificar a Dama aqui, ou jogar em Dama E7 aqui e sacrificar a Dama de qualquer jeito, tá? Seria uma continuação bonita também. Mas o lance jogado, então, depois de F6, foi o lance Dama E7. Bonito também. Bonita a continuação. A Dama continua defendendo a Torre, continua atacando aqui o G7, ameaçando checkmate, mas agora entregou o Bispo, né? Então é uma continuação bonita também. E a partida seguiu com o Rei, tome em H8. E aqui, mais uma vez, né? O Maroxi tá com peça a menos, mas ele tá com uma posição muito forte, com Dama, tome em F6, check, Rei G8. E aqui, Torre E7. E as pretas abandonaram a partida, Mikhail Tigoin, abandonou a partida, né? Apesar da peça a mais, apesar da possibilidade de capturar aqui, né? Mas não tem como evitar aqui o checkmate em G7, né? O problema todo é esse. As pretas teriam que tentar algum check aqui, só pra postergar, né? Entregar a peça aí, realmente. E a partida acabou aqui, sem chances, pro Mikhail Tigoin, o pai da escola russa. E aqui o Guiaza Maroxi, então, faturou essa partida e ficou pra história do xadrez, como é imortal, então, do Maroxi. Uma brilhante partida. Quero agradecer aí, mais uma vez, ou, particularmente, por ter sugerido essa partida. Quero agradecer também, aproveitar aqui e fazer uns agradecimentos aí pro José Clyde Teixeira Barros e pro Pablo Pinheiro Machado pelas contribuições ao canal. Muito obrigado. Quero mandar alguns salves aí. Salve a Diel pra cidade aí de Abaituba. Salve pro pessoal de Abaituba no Pará. Salve pro Wesley, o irmão do Wendel. Ele te ama, viu, cara? O Wendel rasgou elogios aí de você pra mim. Ele te admira demais. Salve aí pro Jefferson de Jesus, pro Gabriel Gamer, Igor Tucano, Juarez Oliveira, pro Pablo Davi, salve pra Patos aí de Paraíba, salve pra Josefina Gonzaga, o Mister M, o Felipe Moraes, o Livrainos, um salve aí pro João Lucas. Ele falou, manda um salve pra mim amanhã, que você vai ter uma surpresa no jogo de amanhã. Bom, vamos torcer pra isso, né, João Lucas? Mandar mais um salve aí pro Arthur Henrique, pro Mestre João Renato Nunes, pro Jambu Coco, salve pro Douglas Magno, Leonardo Severo Vargas, o Gabriel Jesus Gameplays e Variedades, o Rô Lourenço, o Mister Ian, mandar salve pra Natan Ribeiro, Ângelo Pereira Teixeira, Matias Pereira, o João Vitor, e um salve aí pra rapaziada do xadrez do terceiro ano do SESI, tá bom? Eu falo que tá todo mundo acompanhando, muito obrigado pela audiência de vocês e também um salve aí pro Everton Alves. E mandar um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o canal, agradecer aí pela audiência de vocês e nos vemos em breve, provavelmente amanhã, com a partida da nona rodada do Campeonato Mundial, Magnus Carlsen contra o Caruana, beleza? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço pra todos vocês, valeu, até a próxima!